Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impedir De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz e não vou Mentir, fiquei Malandro era inevitável, eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga essas pintinhas, tô no periquitadinha, meio modeletizinha na pegada francês Tem a simplicidade que é difícil se ver, e a sagacidade que é difícil se ter É de falar badinho, gosta de um carro carinho e quando vai tomar um brilho, dá vida de ser A gente se combina, a gente tem tudo a ver, se é coisa do destino, eu já não sei te infligir A minha conhecida, através do conhecido, ela é viva de um amigo que eu também me moler Ela tem cores, curvas, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se liga essa hora, preciso ir embora, mas ela me impedir De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz e não vou Mentir Fiquei envolvida Fiquei envolvida Não vou Mentir Fiquei envolvida Fiquei envolvida Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impedir De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz e não vou Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Ela tem Ela tem Ela tem Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores, de alarma, ouvir Preciso da minha hora, preciso ir embora Mas ela me pede de um jeito novo Fica um pouco, sou incapaz e não vou Mentir, fiquei envolvidão Fica um pouco, sou incapaz e não vou